Fala aí galera, beleza? Aqui aí, tá falando aqui o Blades Galate, trazendo mais um vídeo desse ano de batalha de Beyblade caseira. No vídeo de hoje eu vim trazer a batalha dessas 6 Beyblades contra o nosso Super Saiyajin, que fizemos análise no vídeo passado, tá aqui galera, Super Saiyajin. Ele vai enfrentar essas 3 Beyblades, será que alguma dessas Beyblades vai conseguir derrotar o nosso Super Saiyajin? Lembrando que cada partida vai valer 3 pontos, o primeiro vai ser o Galaxy Orion. Bora ver quem vai levar a melhor nessa primeira batalha. Bora lá galera, primeira partida, bora lá, tem aqui que vai levar a melhor, eita meu amigo, a cabeça é insana. Eita, 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 só quero re, só quero relapada. Vai lá, Super Saiyajin, mostrando seu poder. É agora galera, vai lá, bom, tome meu parceiro. Já era galera, primeiro ponto do nosso Super Saiyajin, toma esse tapa aí, fica esperto no canto. Bom, como vocês já sabem, o Plaga soma 1x0, primeiro ponto para o nosso Super Saiyajin. Bora começar essa segunda partida. Caramba meus amigos, sem dúvida o vídeo já começou a época. Eita, eu tô vendo o Whip, e agora a gente vai lá. O Whip, toma parceiro, vai lá. Super Saiyajin, mostrando seu poder. Caramba galera, o Galaxy Orion é a rodinha do nosso Super Saiyajin. Vai acontecer um impacto muito grande, agora, toma meu parceiro, é agora galera. Bom, caramba foi quase galerinha. Quem será que vai vencer essa próxima partida? O Super Saiyajin já perdeu bastante resistência. Nossa Senhora também perdeu. Nossa Senhora também. E o Super Saiyajin consegue marcar por um milésimo. Sim meus amigos, ele marcou por um milésimo. Então, bora começar essa terceira partida. Bora lá galera, terceira partida. Meu amigo, você já vai começar a época, o 3 de ajo, o Whip. Agora aí, tá, tome, já era. Mano, já era galera, já era. Foi só o tapa. Lançamento, pra fora da arena. Quer dizer que é ponto do nosso Super Saiyajin. Já era galera. Primeira Beyblade, cena eliminada. A próxima é o nosso Respiração das Sombras. Como vocês podem ver, vai ser o próximo oponente dela. Vamos ter a revanche deles dois. Que já que eles batalharam no vídeo de análise, eles vão batalhar no vídeo de hoje. Então, bora começar essa próxima partida. Bora lá galerinha. Próxima partida. Segunda Beyblade. Agora, 3, 2, 1, vai. E agora nós vamos para 3, 2, 1, vai. Bora ver. Vai lá Super Saiyajin, destrói ele. Kamehameha. Agora. Eita. Caramba galera, foi quase que o nosso Super Saiyajin leva. O primeiro ponto vai para a nossa Respiração das Sombras. Bora lá para a segunda partida. Bora lá galera, segunda batalha. 3, 2, 1, vai. Vai o Whip. Vão meu parceiro. Vai lá Super Saiyajin. Destrói ele. Kamehameha. Ah, é uma pena. Caramba meus amigos, é uma pena. Como vocês já sabem, foi lançado ele para fora da arena. Segundo ponto da Respiração das Sombras. Eita meus amigos, será que a Respiração das Sombras vai conseguir ganhar dele? Ou será que o nosso Super Saiyajin vai despertar o seu verdadeiro poder nessa segunda batalha? Bora lá para a próxima partida. Bora lá galerinha. Próxima partida. 3, 2, 1, vai. E agora Kamehameha. Próxima partida, bora ver. O meu parceiro é agora galera. O despertado Super Saiyajin. Tome. Eita. Mano. Caramba. Não acredito nisso galerinha. Eu não acredito galera. O Feitiço voltou contra o Feiticeiro. E nosso ganhador foi a Respiração das Sombras. Mas não se preocupe galera. Nosso Super Saiyajin ainda vai ter chance de ganhar da Respiração das Sombras. Na contra revanche. Quase no finalzinho do vídeo. Então bora lá para o próximo oponente do nosso Super Saiyajin. Como vocês já sabem. Vai ser o nosso Fênix Sombria. É o próximo oponente dele. Então bora lá para a próxima batalha. Galerinha um desafio. Se você está gostando galerinha dessa batalhinha. Galerinha não se esqueça de deixar o seu likezão. Se inscrever no canal. E ativar o sininho da notificação. Para você não perder nenhum vídeo de ser ameditado. Você já sabe. Aqui na oficina de base. O maior canal de Beyblade caseiro do Nordeste. Rumo aos 100 mil inscritos. E sobre o desafio galera. Se esse vídeo aqui bater uma meta de 150 likes. Você já sabe. Vou trazer o tutorial extremamente sano. Do Beyblade de roubo de energia. Essa semana. Se esse vídeo bater daqui para amanhã. Essa meta. Vou trazer esse vídeo de tutorial. Que vocês pedem bastante. Então bora lá para a próxima partida. Bora lá galera. Próxima partida. Agora vem da Fênix Sombria. É o próximo oponente dele. Bora ver. Caramba meus amigos. Próprio se eliminou. Galerinha. Fênix. O tiro pela culatra. Sem dúvida. Uma batalha épica. Significa que o primeiro ponto. Vai para o nosso super Sayed. Então bora começar essa segunda partida. Segunda batalha. Caramba galera. A primeira foi épica. Bora ver essa aqui galerinha. Uma treina do Warwick. Uma treina do Warwick. Eita meu amigo. Eita. Vamos dar as bebês. Tem um sentido anti-horário. Quer dizer. Uma está no horário. E a outra está no anti-horário. Que é o nosso super Sayed. Caramba galera. Fênix Sombria. Agora está usando estratégia. De ficar rodeando. Nosso super Sayed. Está tentando levar vantagem. Contra ele meus amigos. Eita meus amigos. Quem será que vai marcar essa próxima partida. Lembrando que o placar está 1 a 0. Quem será que vai marcar. Quem será que vai levar melhor. Como meu parceiro. Quem será. Quem será. Quem será. Que vai levar. E nossa Fênix Sombria. Consegue levar 1 ponto. E o placar fica empatado. De 1 a 1. Então bora começar essa terceira partida. Meus amigos. Receba o melhor. Bora lá galera. Próxima partida. 3, 2, 1, 1. Eita meu amigo. E agora. Tome. Vai dar o super Sayed. Eita. Tome a partida. Caramba. Tome. Mais porrada. Meu amigo. Receba o pior. Fênix já perdeu bastante resistência. Super Sayed também. Vamos. Bay Blade. Tipo ataque. Bora ver. Qual das Bay Blade. Vai conseguir levar melhor. E já era. Nosso Super Sayed. Consegue. Marcar o seu segundo ponto. E o placar soma. 2 a 1. Então bora lá. Para essa próxima partida. Porque meus amigos. Sem dúvida. Esse vídeo. Está muito épico. Ainda falta. 3 Bay Blade. Para enfrentar. E ainda falta. Enfrentar também. A respiração das sombras. Na Contra Revanche. No finalzinho. Do vídeo. Então bora lá. Bora lá. Bora lá galera. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vamos ver se ele vai levar melhor. Vai lá. Super Sayed. Kamehameha. Tome meu parceiro. Segura esse tapa. Finalizando a batalha. O placar soma. 3 a 1. Vencedor. Nosso Super Sayed. Derrotando a terceira Bay Blade. É galera. Terceira Bay Blade eliminada. 2 Bay Blades que ele conseguiu derrotar. Pena que ele não conseguiu derrotar. A respiração das sombras. Mas lembrando que vai ter a Contra Revanche. Então o próximo oponente é o nosso Vex Mortalha. Bora lá. Para a próxima partida. Meus amigos. Então bora lá. Para a próxima partida. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vencedor. Bora ver. Eita. Tome. Caramba. Vex Mortalha. Conseguiu marcar o primeiro ponto. E o placar soma. 1 a 0. Meu amigo. Caramba galera. Foi só uma. Coitado do nosso Super Sayedin. Mas não se preocupe que ainda tem muita batalha para rolar. Bom galera. Eu botei o Super Sayedin 3 por último. Como vocês já sabem. Não coloquei o Super Sayedin 2. Que eu soldei ele ontem. Sim. Foi soldado ontem. Eu comprei um PVC. Estou esperando só chegar. Quando chegar esses PVC. Vou colocar no Super Sayedin 2. Para ele trazer a batalha dele contra todas essas outras Bay Blades. Mas bom. Bora lá para a próxima partida. Bora lá. Bora lá galera. Segunda partida. 3, 2, 1. Whip. 3, 2, 1. Whip. Bora ver. Começa meu parceiro. Quem será que vai levar essa próxima partida. Bora ver meus amigos. Eita. 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 Caramba. Parece o Super Sayedin está concentrado ali no cinto. Parece que está usando a estratégia de ter a energia totalmente ali concentrada no centro. Mas bora ver quem vai levar melhor nessa próxima partida. Parece que o Vex também perdeu bastante energia meus amigos. Sem dúvida é uma batalha muito épica. E aí na hora que ainda tem muita batalha para rolar galerinha. Bora ver quem que vai levar melhor. Caramba galerinha. Agora a batalha está bastante disputada. Bora ver quem que vai levar melhor. Se é o Vex ou o Super Sayedin. E o Vex conseguiu levar melhor por 1.3. Significa que o placar fica 2 a 0. Então bora lá para a próxima partida. Terceira partida galera. 3, 2, 1. E agora. 3, 2, 1. Vamos ver quem que vai levar melhor. Caramba meus amigos. Parece o Super Sayedin agora que está concentrado mais no cinto. Então bora ver como esse parceiro. Como esse ataque né meus amigos. Bora ver quem que vai levar essa próxima partida. Caramba galera. Sem dúvida. O miserável é um gênio. Eita turma já era. Receba. O Super Sayedin consegue marcar o seu primeiro ponto. Com o lançamento para fora da arena. Significa que o placar fica 2 a 1. Então bora lá para essa quarta partida. Quarta partida galerinha. 3, 2, 1. E agora 3, 2, 1. E agora 3, 2, 1. Bora ver quem que vai levar o próximo ponto. Bora ver se eu consigo focar melhor a câmera. Porque parece que ela está meio escura. Galerinha. É porque agora está nublado aqui onde eu moro. Então por isso. Bora ver. Vai lá Super Sayedin. Mostra o seu verdadeiro poder meus amigos. Mostra para todo mundo. Caramba galera. Agora ele está bastante forte. Vários ataques sendo efetuados. Super Sayedin está incrivelmente insano galerinha. Será que ele vai conseguir levar melhor galera? Será? Vai lá Super Sayedin. Leva melhor. E consegue ser meus amigos. O placar agora soma empatado de 2 a 2. Bora chamar a quinta batalha. Bora lá galera. Próxima partida. Verda do Lair Whip. Verda do Lair Whip. Bora ver. É agora Super Sayedin. Mostra o seu verdadeiro poder. Mostra que você é o lendário guerreiro. Caramba meus amigos. Que batalha época. Está parecendo um anime galera. Lembrando que o Vex. Mostra a ele inspirado no Martin Buu. Então temos o Super Sayedin Goku. Contra o Martin Buu. Na forma Kid. Pô meu parceiro esse ataque. Caramba. Quem será que vai levar melhor nessa próxima partida? Meu amigo. O placar está 2 a 2. Vai lá Super Sayedin. Ganha essa batalha. Caramba. Já era. Já era. Ganhou galera. Ganhou. O placar final de 3 a 2. Vencedor. Foi nosso Super Sayedin. E aí galera. Quem superestimou o poder do Super Sayedin. Saiu enganado meus amigos. Bom. Bora lá para a próxima partida. Agora é a vez dele galera. Que possui a mesma ponta que ele. Que é o nosso Dark Bobbi. É o próximo oponente do nosso Super Sayedin. Então bora lá para essa próxima partida. Bora lá galera. Próxima partida. 3 a 2. E agora 3 a 2. 3 a 2. Bora ver. Eita. Agora o Super Sayedin está bastante agressivo meus amigos. Bora ver o que vai levar melhor. Toma esse ataque. Vai fazer. Toma já. Que caramba. Vários ataques sendo efetuados da parte do Super Sayedin. Tá. Vou vir concentrado no centro. Bom galera. Vou trazer para vocês o tutorial da nossa Beyblade. Sena medicina na formiga. Temos que essa semana. Vou trazer também o tutorial semana que vem. Só que meio diferenciado. Como pintar suas Beyblade caseira. Galerinha. Bora lá. Bora lá. Vê que vai levar melhor. Já era. Nossa Beyblade Super Sayedin consegue levar o primeiro ponto. Então bora lá para a segunda partida. Bora lá galerinha. Para a próxima partida. Vocês devem estar anotando que a câmera está meio para cima. É porque eu modifiquei aí para deixar melhor a qualidade de vídeo. 3, 2, 1. Bora ver tudo meu parceiro esse ataque. Para ficar esperto. Vai lá Super Sayedin. Mostra para todo mundo seu verdadeiro poder. Caramba galera. No começo da batalha ele começou a ficar bastante agressivo galera. Ao decorrer da batalha parece que a ponta dele se desgastou. E ele ficou meio que tipo um tipo resistência. Mas tipo assim anormal tipo ataque. Caramba meus amigos. O Dark Bobo B está conseguindo perder a energia toda para o nosso Super Sayedin. Será que vamos ter o segundo ponto? Eita meus amigos. O Dark Bobo B já perdeu bastante resistência. O Super Sayedin também. E o Super Sayedin consegue levar mais um ponto. E o placa soma 2 a 0. Bom galera. Como vocês já sabem. Bora chamar a terceira partida. Terceira partida. 3, 2, 1, 2, 1. E agora 3, 2, 1, 2, 1. Sim. O primeiro acelerado para o nosso Super Sayedin. Bora ver se ele consegue levar melhor. Nessa próxima partida. Caramba. Bora ver. Vai lá Super Sayedin. Usa o Kaioken aumentado 10 vezes. Kaioken. Agora é a hora do nosso Kamehameha. Será que agora vamos ter? Deixa eu voltar. Ela se bater. Eita meus amigos. Está quase completando. Mehameha. Eita. Quem será que levou? Mano. Não sei mais ou menos quem levou galera. Mas o placar soma empatado. Vou dar um empate nessa batalha. Mas como vocês já sabem. Bora lá para a quarta partida. Para ver quem desempata e levar melhor. Bora lá galera. Tira da Tula Limp. E agora tira da Tula Limp. Bora ver. Caramba. Mano. Galerinha. Eu não sei se a pedra caiu. Caiu mesmo galera. Bom. A pedra que sustenta a arena. Para ela não ficar balançando. Caiu aqui embaixo. Mas depois dessa batalha eu vou consertar isso. Mas bora continuar na batalhinha. Caramba. Vários atletas tem que ser enfrentado do nosso super sérgio. Agora é a hora do nosso. Vai lá. Usa o K. Me. É agora galera. É agora. Ha. Me. Ha. Eita. Dark Bobbi consegue levar o ponto. E o placar soma 2 a 1. Meu amigo. As batalhas estão se prolongando bastante. Mas o importante é a gente continuar. Então bora lá para a próxima partida. Bora lá. Bora lá galera. Próxima partida. 3, 2, 1, no Ero Whip. Eita. Meu amigo. 3, 2, 1, no Ero Whip. Eita. Quem será que vai levar melhor nessa próxima partida? Lá vai o nosso super sérgio. Será que agora eles vão usar o Kaioken? Aumentar 10 vezes? Bora ver galera. Caramba. Uma medreja dos Transformers e outra de Dragon Ball. Nosso super sérgio contra o Dark Bobbi. Eita. Meu amigo. Caramba. Agora a batalha está caindo bastante. E o nosso Dark Bobbi consegue levar o ponto. E o placa fica empatado de 2 a 2. Caramba galera. Sem dúvida. Essa é uma das batalhas que mais está se prolongando. Então bora lá para a próxima partida. Bora lá galera. 3, 2, 1, no Ero Whip. Agora 3, 2, no Ero Whip. Bora ver. Tome meu parceiro. Tome. Continua o ataque. Para os ataques serem efetuados. Bora ver. Shake vai levar o próximo ponto. Meu amigo. Receba o Miro. Mano. Caramba. Várias das Beyblades estão perdendo bastante energia. Como vocês podem ver. Dark Bobbi já perdeu bastante energia. Quem será que vai levar melhor? E já era galera. Super Saiyajin finalmente consegue levar a vitória. E o placar final soma 3 a 2. Finalmente galera. Pense em uma batalha que custa bastante galera. Foi desses dois. Se eu não me engano foi quase uns 5 minutos de batalha entre esses dois. Mas bom. Vamos lá para a última Beyblade. A seguir vamos ter a batalha de contra-revoz. Mas agora é o Super Saiyajin 3. Quem será que vai levar a melhor galera nessa última batalha? Será o Super Saiyajin 3 ou será o Super Saiyajin? Bom. Bora lá começar. Comenta embaixo sua torcida. Se você está torcendo para o nosso rei Super Saiyajin. Ou para o nosso Super Saiyajin 3. Qual será a das transformações lá do mundo de Dragon Ball. Para o mundo de Beyblade caseiro. Que vai levar a melhor. Bora lá começar. Bora lá começar. 3, 2, 1. Let it rip. E agora. 3, 2, 1. Let it rip. Bora ver. Começam os ataques. Caramba galera. Faltando bastante pra isso. Dá pra ver a sua isca. Pena que está de dia. Se tiver de noite. Eu vou ver um montarão de sua isca. Meus amigos. Até agora. Nenhuma das Beyblades bateram na parede. Para ter sua máquina registrada. Em que é isso véi? Super Saiyajin 3. Consegue levar o ponto com o lançamento. Para fora da arena. E o primeiro ponto vai para o Super Saiyajin 3. Meu amigo. Humilhou galera. Simplesmente humilhou o Super Saiyajin. 1. Significa que o primeiro ponto vai para ele. Bora lá para a próxima partida. Galerinha. Queria falar para vocês que esse vídeo era para ter uns 12, 13 minutos. Mas o vídeo já está quase chegando a 20. Caramba. Bora lá. E agora. 3, 2, 1. Vai aí. Bora ver. Eita meu amigo. Vai estar bastante entrecinho. Caramba. Será que ele vai conseguir levar a melhor galerinha? Tome. Eita pega. Quem perdeu foi ele galera. Bateu nele. Bateu o Super Saiyajin. Depois bateu na parede. Perdeu bastante energia. Caramba galera. Nunca pensei que o Super Saiyajin 3 era tão forte para o nosso Super Saiyajin. Caramba. Já era galera. 2 pontos. Caramba meus amigos. Mas não se preocupem. Não perda as esperanças. Porque ainda a gente tem mais uma para ele tentar levar a melhor. Bora lá. Bora lá galera. Próxima partida. 3, 2, 1. E agora. 3, 2, 1. Eita. 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 Turma. Batei nesse ataque. Caramba meus amigos. A batalha está muito épica. Agora o Super Saiyajin contra o Super Saiyajin 3. Galera. Esqueci de colocar a pedra. Por isso que a barra ainda está balançando bastante. Mas não se preocupe não. Não deve atrapalhar o desempenho do nosso Super Saiyajin. Eita meus amigos. Será que ele vai conseguir levar a melhor? Será? Meu amigo. Super Saiyajin 3 já perdeu bastante energia. Como vocês podem ver. Caramba galera. Agora sim. Agora sim parece que ele vai conseguir levar a melhor. Será? Caramba. Vários ataques que estão sendo efetuados. Será? Ah é agora. É agora. É agora. Para levar a melhor. Mas nosso Super Saiyajin 3 consegue levar a melhor. Pena que ele não conseguiu. Mas não tem problema não galera. Eu vou continuar melhorando nosso Super Saiyajin. Para ele um dia derrotar. Mas tenho certeza que ele vai conseguir derrotar o Super Saiyajin 3. Bom. Como vocês já sabem. Todas as batalhas entre essas bebês já foram. Agora a última. Sem dúvida. A derradeira batalha. A contra-revanche. Que eu tanto falei para vocês. Contra-respiração das sombras. Lembrando que eu só uso essa tática de contra-revanche. Só em vídeo. Em que a Beyblade. A primeira Beyblade consegue ganhar dela. Só uma Beyblade. Vai lá. 3, 2, 1. E agora. 3, 2, 1. Galera. O Greenblade. Bora ver. Eita minha amiga. Tome meu parceiro. É agora galera. Será que ele vai conseguir levar a mãozinha para fora da arena? Bora lá ver. Vai lá que será efetuada a parte da retraça das sombras. O Super Saiyajin também está bastante equilibrado. Eita. Meus amigos. Tome esse ataque meu parceiro. É agora. Para a gente finalizar. É agora. O Super Saiyajin mostra todo o seu poder. Para finalizar essas batalhas incríveis aqui na oficina de base. É agora é educar. Erra, merra. Tome. Já era. Anulando a segunda batalha. Vencedor. O nosso Super Saiyajin. É galera. Só uma Beyblade que ele não conseguiu derrotar. Só uma mesmo meu parceiro. Galerinha. Então é isso galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa eu só colocar em ordem cronômica certa. Que é a nossa batalha de Beyblade. Para finalizar o ensinamento de santo esse vídeo. E está aí galera. Todas as 6 Beyblades que o nosso Super Saiyajin enfrentou. Só perdeu mesmo para o nosso Super Saiyajin 3. Lembrando que anulou a segunda partida que ele perdeu para ele. Nessa contra-revanche. É isso que funciona a contra-revanche. Então é isso galerinha. Vou ficando por aqui. Mas não se preocupe. Aí nos cards da descrição. Vai ficar vídeo sinceramente santo de batalha de Beyblade. Mas se você quiser ver um vídeo muito épico. Assiste aí galera. O unboxing do nosso Kaizen Kerberos. Lá no meu canal secundário. Para quem não é inscrito lá. Se inscreve. Que é um canal 100% focado em Beyblades comprada. Lá está tendo o unboxing. Como eu tinha falado. Do Kaizen Kerberos K2. Então é isso galerinha. Vou ficando por aqui. 3, 2, 1. Lerwip. Receba o melhor do mundo. Tchau. 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 Tchau.